O vídeo que vamos apresentar agora mostra a importância de você, que opera direta ou indiretamente no agronegócio, ter todos os dias acesso às informações profissionais e investigativas de mercado da Rural Business. Assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business e colabore para que o nosso serviço de informação continue ativo. Acesse ruralbusiness.com.br O lance é o seguinte, meu amigo, a Rural Business precisa te dar um aviso curto e grosso. Fique alerta, pois pode dar ruim para o mercado do milho. Esteja consciente dessa possibilidade se não quiser tomar um tremendo susto lá em 2023. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente e provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, responsável por esta análise. Quando o assunto é milho, falar de projeção de produção para a nova safra é algo tremendamente complexo, pois tudo que a gente tem de concreto hoje é o cenário de plantio da soja e a expectativa de aumento de área de plantio. Há algo que vem acontecendo quase que anualmente na última década. Foram seis aumentos nos últimos sete anos, o que já leva o Brasil a direcionar 22 milhões e 400 hectares para o cultivo do milho, segundo projeções para 2023, algo nunca visto antes. Só que todo o resto, meu amigo, não passa de mera expectativa. Há algo que se diz sem ter qualquer dado concreto sobre o que ameaça o campo todos os anos, sobretudo a safrinha brasileira de milho, produzida no inverno. Estamos falando do clima. Muita gente simplesmente esquece disso quando enche a boca para falar bobagem sobre o agro, que é a única grande fábrica do mundo que opera a céu aberto. Sim, a céu aberto, sem nada que possa cobrir ou climatizar as lavouras todas as vezes que necessário. Já parou para pensar nisso? E nada melhor do que analisar o que aconteceu na safra 2021-2022, que é a que estamos vivendo hoje, e que teve seus números atualizados nesta quinta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Veja que em outubro do ano passado, logo à esquerda no gráfico, a previsão era de que a colheita de milho do Brasil chegasse à casa de 116 milhões e 300 mil toneladas, volume que um mês depois passou sem escalas da casa de 117 milhões, uma produção simplesmente gigantesca. A previsão de recorde se confirmou. Mas vamos mostrar o que aconteceu desde aquela época até agora. A seca não apenas produziu perdas históricas na primeira safra da região sul, como atrasou o plantio da safrinha e os números começaram a ser reduzidos. Voltando ao gráfico, observe que a partir de agosto foram três quedas seguidas, e a última nesta quinta-feira, 6 de outubro, quando a Conab reduziu pela sétima vez na temporada a sua expectativa de colheita. A previsão agora é que a safra de milho do Brasil seja de 112 milhões e 800 mil toneladas, o que significa 4 milhões e 400 mil toneladas a menos que o indicado lá na virada do ano. Mesmo sendo o milho a dar com pau, a maior produção já vista em solo brasileiro, esse número acabou por forçar ajustes nos números da nova safra 2022-23, apresentados preliminarmente pela Conab em agosto e que hoje foram atualizados de forma oficial. E é justamente para isso que a Rural Business chama a sua atenção. Pois se de um lado existe um otimismo total para a produção do próximo ano, algo que pode ser alterado quase que num piscar de olhos, de outro há também a insistência da Conab em manter a rédea curta na demanda, sobretudo na internacional. A expectativa agora oficial é que no ano que vem o Brasil produza muito mais milho do que produziu de soja este ano. Nada menos que 126 milhões e 900 mil toneladas, como pode ver destacado à direita no gráfico, algo que confirmaria aumento anual de 12,5% e um crescimento de nada menos que 57% no prazo de apenas 5 anos. Tá bom pra você? O detalhe que parece que só a Rural Business não se cansa de alertar a quem acompanha o nosso trabalho, é que pouco importa quanto um país produz, seja do que for. O que vale mesmo é o que ele demanda. E a relação entre esses dois extremos é que define o rumo dos preços. Mas quem nos dera fosse só isso, né? No caso das commodities agrícolas, as cotações são balizadas lá na Bolsa de Chicago, ou seja, em dólar. Os custos de produção idem. A parte mais pesada dos insumos precisa ser importada, o que é um tremendo agravante num ano como este, com eleição presidencial ainda em aberto e uma tremenda ameaça ao livre comércio, à democracia e ao agronegócio, com o ex-presidiário Lula da Silva disputando a cadeira de presidente. Só que hoje nós vamos deixar isso de lado, pois é impossível dizer qualquer coisa certeira a esse respeito. Nós vamos focar na demanda, pois os números já estão em nossas mãos. E na avaliação da Rural Business vieram recheados de suposições que podem não sair do papel. Quer ver essa análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do milho hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br Você opera direta ou indiretamente com grãos e proteína animal? Então vou te fazer uma pergunta direta. Por que você ainda não é assinante de uma das plataformas de informação da Rural Business? Nós estamos há 32 anos produzindo informação profissional e investigativa de mercado sem qualquer interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E você sabe a importância disso, não é mesmo? Diariamente publicamos vídeos nas redes sociais para que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho. E apenas no nosso canal Mundo Rural Business no YouTube já caminhamos para ter em breve 600 mil inscritos. E queremos que você, que é inscrito no nosso canal e admirador do nosso trabalho ao longo de todos esses anos, saiba que precisamos da sua assinatura para manter os nossos serviços. Hoje a Rural Business oferece três pacotes de informação. O pacote RB Vídeo, que vai de R$ 9,90 a R$ 19,90 por mês. E com um detalhe importantíssimo, estamos com esses valores sem nenhuma correção de preço desde que o serviço chegou pela primeira vez aos nossos assinantes. Temos também o pacote Portal, que gera um volume maior de informações, além de nossas famosas análises diárias de mercado, gráficos com cotações e os alertas de mercado. E por fim, o pacote mais completo de todos, a Estação de Trabalho Rural Business 5.0, que além de oferecer uma ampla gama de informação diária de mercado de grãos e proteína animal do Brasil e do mundo, disponibiliza gráficos dinâmicos. E com uma super apresentação, é claro. Agora, imagine você aí no seu escritório com três monitores ligados na Estação de Trabalho Rural Business 5.0, como está vendo aqui, e que é extremamente intuitivo e fácil de operar, com personalização de prioridades de alertas de informação, do jeito que você quiser. Veja os comentários sobre o nosso trabalho nas redes sociais. Estamos há 32 anos fazendo com que os nossos assinantes lucrem mais. E os depoimentos no nosso canal mostram que melhoramos a percepção e a visão de mercado dos nossos assinantes, como nenhum outro veículo faz. Temos um conteúdo que é 100% produzido por nossa equipe no Brasil, com profissionais brasileiros. Gente igual a você, que trabalha todos os dias por um Brasil melhor. Além de nosso gigantesco pacote de informações diárias para o mercado agro-brasileiro, estamos produzindo importantes séries especiais para aumentar a visão de mercado dos nossos assinantes. Já produzimos e estamos produzindo 10 séries especiais diferentes, gerando um total, até agora, de 42 capítulos, que podem ser vistos a qualquer momento pelos nossos assinantes, seja pelo celular, tablet ou pelo computador. E toda essa verdadeira e complexa fábrica de informação tem a capacidade de entregar diariamente aos nossos assinantes o que promete o nosso principal slogan, o amanhã do agronegócio hoje, sem a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. E podemos dizer com orgulho que somos os únicos no mundo a fazer isso no agronegócio. Entregamos aos nossos assinantes estrategistas de mercado valores e lucratividade sem nenhuma ajuda de patrocinadores ou financiamento de dinheiro público. É por isso que sempre reforçamos que a Rural Business trabalha de forma totalmente independente. E para que esse importante trabalho continue, precisamos do seu apoio de forma voluntária, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business. Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br, clique em Quero Assinar e escolha o pacote de informação que mais se adapta ao seu perfil e passe imediatamente a colaborar para que a única agência independente provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo continue a existir e a chegar a um número cada vez maior de pessoas. Fale com os nossos assinantes, veja como geramos diariamente um conteúdo totalmente diferente do que, viciosamente, circula por aí, na velha imprensa ou em sites gratuitos ligados ao agronegócio. Somos do Brasil e reconhecidos por nossos assinantes como a mais completa agência de informações do mundo, com capacidade real de gerar lucro aos que convivem com nossas informações investigativas de mercado. Contamos com a sua assinatura para prosseguir com o nosso objetivo de fazer o agronegócio do Brasil cada vez maior, mais pujante e menos manipulado. E, desde já, agradecemos sinceramente a sua adesão e te damos as boas-vindas como assinante de um dos pacotes de informação da Rural Business, onde você tem o amanhã do agronegócio hoje. Rural Business, o amanhã do agronegócio hoje.